As duas crianças foram ouvidas no departamento de polícia da criança e do adolescente no bairro da Madalena. Agora são sete o número de alunos com possibilidade de serem vítimas do marido da dona da escola. Moradores afirmaram que a escola, que fica no bairro de Santo Amaro, área central do Recife, foi apedrejada por traficantes da localidade. A unidade possui cerca de 60 alunos. As possíveis vítimas têm entre dois e cinco anos. Ainda segundo informações iniciais, o suspeito não trabalha na escola, mas estava ajudando nesse período de férias. Os abusos teriam acontecido no primeiro andar da escola. Mas o primeiro passo é ouvir a criança, submeter ao exame sexológico e tudo isso a gente está fazendo. Com relação ao suspeito, o que a polícia vai fazer agora? Bom, nós vamos ouvi-los. Eu vou esperar receber os laudos das ouvidas do IML e ouvi-lo bem como a esposa ou companheira dele, que é a proprietária do estabelecimento. Estou oficiando também aos órgãos de controle, no caso da Prefeitura do Recife, da Secretaria da Educação, para saber da regularidade ou não do funcionamento desse estabelecimento. Seja escola, seja hotelzinho, como eles chamam, ou creche. Algumas mães de alunas denunciaram também que as filhas estão sendo expostas na rede social. O delegado orientou que quem estiver fazendo isso também está cometendo um crime. A exposição da imagem de criança é crime. Então, os pais que se sentirem prejudicados também podem nos procurar.